Acabo com ele usando um só dedo. Pingolim, você deve ter cuidado. Sua confiança é desproporcional às suas habilidades. Você acha que perder é ganhar? O quê? O Escolhido está aqui para nos ajudar. Eu gosto muito dele. Olha aqui! Eu vi o jeito que você olha para ele. Eu também sou homem, sabia? Eu faço xixi de pé. Eu vou derrotá-lo. Por favor, não. Eu vou! Eu vou derrotá-lo!